E ae galera, me diz aí como é que cês tão? Dá cá um beijo, vai! Cê tá triste? Não fica triste não, reka! Toma um beijão bem gostoso, tá se sentindo melhor? Então toma outro... Tu tá com gosto de sal, olha só... Todo sagadinho, parecendo amendoim, tu tomou banho hoje? Vou lavar o subaco, beijo! Tá fedendo, é secreto! Olha as unhas do pé tudo sujo e cru!